A apresentadora Cariúcha, estrela do Fofocalizando do SBT, precisou ser internada às pressas devido a uma hemorragia interna. De acordo com as primeiras informações, a artista estaria neste momento passando por uma cirurgia, sem previsão de término. Em primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital São Luís, eles destacam que a artista foi internada às pressas com o diagnóstico de miomas uterinos, precisando realizar uma cirurgia emergencial. Já foram removidos 10 miomas. Segundo informações compartilhadas pelo portal Léo Dias, o procedimento foi iniciado na manhã desta sexta-feira e já conta com seis horas de duração. A expectativa, segundo a fonte, é que a cirurgia ainda leve pelo menos mais duas horas para ser finalizada, considerando o momento da publicação desta matéria. Legenda Adriana Zanotto